Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer aquela cola que as americanas passam em volta das unhas, sabe? É uma azulzinha, uma laranja, uma incolor, tem várias cores. Vamos lá ao tutorial? Vocês irão precisar de água, palito de laranjeira, vidro de esmalte vazio. Quem não souber esvaziar o vidrinho 100% e rapidamente, eu fiz um vídeo aqui pro canal que eu vou deixar linkado aqui na tela. Assim que estiver com tudo, enche o vidrinho com cola, passando um pouco da metade dele. Vai enchendo com cuidado para não transbordar. Feito isso, vamos preencher o restante do vidrinho com água. Mas para isso, nós vamos fazer um funil de papel para não fazer tanta bagunça. Corte uma trilha de uma folha A4, tipo 3 quartos da folha, e dobre ela ao meio, assim como eu estou mostrando. Corte e rasgue. Após isso, dobre novamente e faça exatamente o que eu estou mostrando. Parece complicado, mas vocês vão tirar de letra. Após isso, encaixe em cima da boca do vidrinho e despeje a água. Vai devagar, senão transborda rapidamente. Por final, feche e comece a sacudir, assim como eu estou mostrando. É cerca de 3 minutos, assim, no máximo. Bom, agora eu vou ensinar para vocês como usar a cola na unha e eu vou mostrar um passo a passo. Vamos lá! Com o próprio pincel do vidrinho, vá aplicando a cola na beirada da unha, mas muito cuidado para não cair nos cantinhos e nem em cima da unha, viu pessoal? Pois quando você for remover, pode ter o risco de puxar o esmalte. Caso ele cair, passe o palitinho. Eu apliquei 3 camadas generosa, mas eu esperei uma a uma secar, bem em volta da cutícula, sabe? Não precisa ser na beirada, mas perto da cutícula, estiver bem sequinho, você já pode aplicar a outra camada. Vamos lá! Assim que secar a cola você pode esmaltar sua unha normalmente Assim como eu estou mostrando pra vocês Na hora de você tirar a cola da unha, espera seu esmalte ficar bem seco E comece a tirar pelas pontas, levante todas as beiradas e saia puxando A sensação é bem divertida, vale a pena testar Então por hoje é isso pessoal Eu espero ter ajudado alguém Se você tiver alguma dúvida é só perguntar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês Beijo muito grande no coração de vocês Tudo de maravilhoso hoje e sempre Até a próxima!